Voltei para mostrar para vocês, meninas, o cacho daquelas flores que eu ensinei para vocês cortar, elas já pintadinhas, olha, as violetas, sendo que vocês pintam as cores que vocês quiserem. Eu pintei dessa cor aqui, eu pintei lilás, só que a lilás não enxugou ainda, mas pintei várias cores, então essas aqui já estão enxutas, já posso mostrar para vocês. Abaixo eu vou deixar o moldozinho, lá a foto, é muito simples, não tem o que fazer, cortou uma cruz, sai recortando, depois você fura no meio, com o ferrinho quente no fogo, essas hastezinhas, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, tem com um palmo, tem com um palmo e três dedos, pode fazer menorzinha assim, porque realmente para a violeta tem que ser bem curtinha, mas vocês podem formar outros tipos de jarrinhos também com ela, não é obrigado ser só a violeta não. Agora em outro vídeo eu vou mostrar a montagem no jarro com as folhas, para vocês verem como fica linda. talvez até amanhã, quem sabe eu gravo esse vídeo e mostro para vocês, tá vendo? Se gostou, dê um joinha aí, se inscreva, viu? E obrigado, tchau!